Vou pilotar. Vai. Tem que ser mais, justamente, que é o primeiro voo. Ô, que belezinha, meu. É forte, né? É nervoso, hein. Falei que ia ser rápido. Nossa, é nervoso. Mas olha que ficou legal, hein, meu. Ficou bom, filha. Ficou show, lindo. Opa, voa uma hélice. Tá só com o motor. É bandeirante isso aí, né? Não, é um barão. Acho que é uma bandeirante. Mas onde que solta a hélice voando? Soltou a hélice? Soltou, tá com o motor só. Traz pra pouso. E vai torrar o outro. Esquisto. É, sim, contente do motor.